Música 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 Jesus, nome poderoso que traz vida Jesus, nome de vitória e alegria Viva, Jesus é poder Música Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo Contar que não há caminho fora dele Viva, Jesus é poder Música Viva, Jesus é poder Eu canto Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Esperança para todo mundo Viva, Jesus é poder Eu canto Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Esperança para todo mundo Jesus é poder Jesus é poder Jesus, nome poderoso que traz vida Jesus, nome de vitória e alegria Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo Contar que não há caminho fora dele Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Eu canto Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Esperança para todo mundo Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Esperança para todo mundo Jesus é poder O leão de Judá A raiz de Davi O caminho, a verdade e a vida O autor da salvação O Cordeiro de Deus O Alfa e o Ômega Poderoso Rei Senhor Que o mundo saiba Viva, Jesus é poder Eu canto Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Esperança para todo mundo Viva, Jesus é poder Eu canto Viva, Jesus é poder Viva, Jesus é poder Esperança para todo mundo Jesus é poder 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 Diversículo Diversículo Olá! Vamos aprender hoje o versículo João 3,16 É um pequeno trecho que diz, porque Deus amou o mundo tanto, tanto, que deu o seu filho Jesus Que maravilha, que coisa boa, Deus nos ama e nos amou tanto, que entregou o seu filho por cada um de nós Por mim, por você e por todos nós Então, repita comigo Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu filho Jesus João 3,16 Ele deu a vida tanto por mim, quanto por você Então, nós podemos cantar assim Eu posso cantar assim Deus amou a Clara tanto, 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 que deu o seu filho Jesus Então, se ele deu a vida por mim e por você Vamos cantar então usando o seu nome Vamos lá? Deus amou tanto, 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 que deu o seu filho Jesus João 3,16 Então, vamos lá? Solta o som, Tia Simone Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu filho Jesus João 3,16 Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu filho Jesus João 3,16 Tchauzinho pessoal, até a próxima Olá crianças Vamos continuar com a melhor história de todos os tempos A história da Páscoa Vocês já ouviram uma parte dela Começamos com a última ceia de Jesus com seus discípulos E depois com a prisão de Jesus Ele estava orando no monte de Edsemane Quando os soldados e muitas pessoas que não acreditavam que Jesus era o filho de Deus O levaram preso Ele foi levado pelos soldados até a casa de Caifás O chefe dos sacerdotes daquela época Os sacerdotes eram estudiosos das histórias do povo de Deus E embora ele já havia unido muitas vezes nas escrituras que o filho de Deus viria Eles não acreditavam que ele era Jesus Então procuravam um motivo para acusá-lo E assim teriam uma desculpa para poder matar Jesus Muitas pessoas falaram mentiras sobre Jesus Mas ele ficou quieto Não se defendeu Então Caifás perguntou se ele era realmente o filho de Deus E olha só o que Jesus respondeu De uma vez por todas diga-nos agora e sem palavras incertas Você é o, não é o Messias, o filho de Deus E então? Eu sou como você diz Depois dessa resposta Eles passaram a dizer que Jesus estava mentindo Que estava zombando de Deus E que isso era muito grave E que merecia a morte Jesus então apanou muito dos soldados Muito mesmo Foi levado então até Pilatos Esse autorizava ou não a pena de morte Pilatos não achou grave a acusação contra Jesus Mas o povo queria que Jesus fosse condenado Pilatos não conseguia entender Por isso sugeriu que o povo escolhesse um prisioneiro a ser solto Tirou da prisão então um homem muito mau Chamado Barrabás Esse merecia a morte E Pilatos pediu ao povo que escolhesse Soltar Jesus ou soltar Barrabás E quem é que foi escolhido? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes Entregaram-te a mim Que fizeste? O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Pelejaria o meu povo Para que eu não fosse entregue aos judeus Logo tu és rei Tu dizes que eu sou rei Eu para isso nasci E para isso vim ao mundo A fim de dar testemunho Da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Que é a verdade? Há vez me apresentado este homem Como o pervertedor do povo Eu o examinei na vossa presença E nenhuma culpa das de que o acusais Acho neste homem Eu o remedi a Herodes Ele concluiu que coisa alguma Digna de morte foi feita Castigá-lo-ei Pois E soltá-lo-ei Como de costume Nessa época do ano Um prisioneiro deve ser solto Barrabás Libertem Barrabás Que farei então de Jesus Que é chamado o Cristo Crucificai-o Crucificai-o Estou inocente do sangue deste justo Considerai isso Após a sentença de morte Jesus foi entregue aos soldados Que colocaram nele uma capa vermelha E em sua cabeça uma coroa de espinhos Deve ter doído muito Depois os soldados surraram Jesus E zombaram dele dizendo assim Salve o rei dos judeus E em seguida levaram ele por um longo caminho Jesus carregava sua cruz muito pesada Naquela época morrer crucificado era uma morte mais cruel Não existia outra pior Porque ela era uma morte muito lenta Jesus então carregou a cruz Até o lugar da crucificação Um monte chamado Calvário Proibido 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 Cortem as cordas Você, carregue pra ele, vamos Ande Chegando lá, os soldados pegaram suas mãos e seus pés e com pregos pregaram na cruz Tiraram as suas roupas e ficaram brincando Era muita maldade e zombaria Jesus ficou lá na cruz até morrer Então essas daqui são as vestes do tal Jesus Cristo? Ué, solta logo Não, 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 escuta A gente pode tirar sorte disso aqui Fica quieto aí Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué 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 Por favor, pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Herédio. Anda, mostre para a gente o milagre. Jesus, o rei dos judeus. Por que não salva a si mesmo, já que você é o rei dos judeus? Ele não salvou todo mundo? Então por que não salva a si mesmo? Você não é o tal Messias que eles falam? Por que não se salva? E a gente também? Você não teme a Deus? Nós recebemos a mesma sentença que ele, mas... Ele não fez nada de errado. Lembre-se de mim, Jesus. Quando... Quando você vier como rei? Eu lhe prometo. Hoje mesmo estará no paraíso. Comigo. Oh, pai. Em suas mãos. Eu entrego... O meu espírito. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que a terra tremeu. Que as pedras rolaram e se partiram. E muitos do povo de Deus que haviam morrido foram vistos ressuscitados andando pela cidade. Os soldados, quando viram em orgulho todas essas coisas, ficaram amedrontados. E reconheceram que Jesus era realmente o Filho de Deus. Não há dúvida. Este homem era inocente. O nosso filho era o Filho de Deus. Não há dúvida. Esse homem Era verdadeiramente o filho de Deus Essa parte da história é muito triste Mas ela não termina hoje E você quer saber o que aconteceu depois disso? Ah, Jesus tem uma super vitória nessa história E eu te conto no próximo domingo Até lá, pessoal!